É o cenário perfeito para quem durante os campeonatos de futebol torce pelo Clube da Águia. Acordar, abrir as janelas e ter a vizinhança gloriosa do Estádio da Luz e apreciar na primeira bancada todo o frenesim próprio dos dias de jogo são apenas alguns dos trunfos com que o Benfica Stadion entra em campo para ganhar a sua aposta imobiliária. Mas não só. Localizado o Paredes Meias com o Estádio Sport Lisboa e Benfica, este novo empreendimento do Grupo Libertas é muito mais do que um espaço feito à medida dos adeptos mais entusiastas do Clube Encarnado. Na verdade, o Benfica Stadion, constituído por duas propostas distintas, o Condomínio Privado e o Panoramic Pool, tem virtudes que se sobrepõem aos gostos futebolísticos. O Benfica Stadion, condomínio privado, é constituído por 47 apartamentos de tipologias que variam entre o T1 e o T6, que irão beneficiar de uma apresiva área agerdinada com 3.500 m², que inclui piscinas de adultos e crianças, ambas aquecidas em energia solar. Os moradores podem ainda usufruir do ginásio, parque infantil e zona reservada ao Put-in Green. Nós decidimos, o ano passado, de lançar este condomínio fechado, por ser um produto diferenciado em Lisboa, com 3.500 m de área de construção. E temos tido êxito porque o produto, ao preço que está, encontrou uma larga aceitação por muitos compradores, muitos deles até da zona do Benfica, que pretendem fazer um upgrade de apartamento ou comprar um apartamento para familiares ou para filhos. Isto vai ser entregue em 2012, em julho, e já temos 60% vendido e acreditamos que, quando chegarmos à altura da entrega, já não teremos apartamentos. A reação das pessoas às plantas comerciais é muito boa e o panorama de Poo já não tem, digamos, aquele jardim todo, mas tem uma piscina na cobertura e tem um jardinzinho embaixo, que é muito simpático, assim como um ginásio. Tem sido um grande sucesso também. Nós lançamos isso, começamos a construção em março e também já temos 30% vendido. E aquilo só vamos entregar lá no final do ano que vem. Para isto também contribuiu uma possibilidade de personalização da casa que nós oferecemos ao cliente e também a parceria que nós firmamos com o Sephora Lisboa e Benfica, em que damos condições preferenciais aos sócios. Nós somos parceiro nacional do Benfica e os benfiquistas têm sido uma boa porcentagem dos compradores deste condomínio. naturalmente a paisagem agrega-lhes muito, mas as pessoas não compram isto pela Clubit, compram um produto porque uma casa é um investimento para a vida, se a casa estiver adequada às suas necessidades, se gostarem, se tiverem condições financeiras e de financiamento para adquirir. Para ambos os edifícios, o Grupo Libertas tem a decorrer uma campanha promocional com 5% de desconto. Quem é sócio do Clube Encarnado tem ainda mais 1% de desconto extra, uma BNES sem validade e apenas sujeita à disponibilidade dos empreendimentos. Para cativar compradores, é ainda dada a possibilidade de se personalizar os apartamentos. O Grupo Libertas há muito a construir, de acordo com o Sistema de Gestão Ambiental, certificado com a norma ISO 14001, imprimiu também no Benfica Stadium essas regras de sustentabilidade aplicadas logo na fase da sua concessão e construção. Uma aposta que garantiu a categoria A+, ao empreendimento e que dá direito a uma bonificação de 50% no MIMI dado pela Câmara Municipal de Lisboa. Legenda Adriana Zanotto